Música Quando vos assaltam uma provação Quando disparaço o vosso coração Nas bênçãos divinas nos convém lembrar E convém as bênçãos do Senhor Cada bênção, cada bênção nos convém lembrar As bondades do Senhor contar As humanas têm-nos cada vez Quantas maravilhas nosso Deus já fez Cada bênção nos convém lembrar As bondades do Senhor contar Ah, são malas, temos cada vez Quantas maravilhas nosso Deus já fez Andam vossas almas quase sem vigor Tem chegado dia de aflição, pó de dor Recordar das bênçãos recebidas já Pois da sua graça Cristo vos dará Cada bênção, cada bênção nos convém lembrar As bondades do Senhor As bondades do Senhor As bondades do Senhor Contar